O William da mídia, né, Vitor? O moral de andar é em Bahia Essa é a nesta que fala, né? Mas sua do repertório que machuca Aô, meu parceiro Neto Brito Era pra ser uma noite apenas Um vazio qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Quem torceu contra agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Quem torceu contra agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim É seresta que fala, né? Na de somferinha O repertório que machuca Era tão perfeito Era como um sonho bom Tudo que um dia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia e uma canção O mundo era só eu e você Mas tudo mudou Você se foi não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou o amor Você me ensinou a paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Outro dia, outro amanhecer Outra chance pra curar a dor Quem sabe aprenda a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei E as noites que eu nem dormi Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou o amor Você me ensinou a paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Você me ensinou o amor Você me ensinou a paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Você está em todos os meus panos, vida! Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Seu pé atrás tá impedindo a gente de seguir em frente Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite pro dia Música pros apaixonados Pra tocar no paredão e no seu coração Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite pro dia Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém Música Música A noite em que te conheci Era só você Eu tinha Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora Meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Um momento que todo amor Que todo amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Pra você sentir Música Como um beijão Que todo amor que eu vive Que todo amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Pra você sentir E assim voltar E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Fazer o mundo me ouvir Um momento Na sua feria Na sua feria Já foi planejado Mas eu já tinha escrito A história da gente Até o quarto de visita Tá tão diferente Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vendo Tiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida Tá ganhando A nova vida O meu coração Tem mais Tinha um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto É aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho O meu coração Tem mais Tinha um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto Até aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vendo Tiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida Tá ganhando A nossa vida A nossa vida O meu coração Tem mais Tinha um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto É aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho O meu coração Tem mais Tinha um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto É aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho E cair na ilusão Imaginando Só porque a gente terminou Eu vou ficar te procurando E chorando Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor E perderam o grande amor E o pior Ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior É você ter que ver Que a minha vida não parou Por causa de você Você vai ser doido Quando você perceber Que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor Que perderam o grande amor E o pior Ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior É você ter que ver Que a minha vida não parou Por causa de você Eu sei vai ser doido Quando você perceber Que não é mais O meu arroba preferido É aquela coisa né Antes de entrar na vida de uma pessoa Se certifique se não está entrando na vida de duas É assim ó Desacelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Eu falei desde o início E nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido Um momento seguinte Ela levantou da cama Foi no banheiro Jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fez a pergunta Você me deixa brecha Ou eu Ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui No momento seguinte Ela levantou da cama Foi no banheiro Jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fez a pergunta Você me deixa brecha Ou eu Ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui Ai sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui Depois que apagou as nossas fotos No seu feed Só tem pulseirinha Color e decor Altas agendas De voltar por cima Que tá bem melhor Sozinha Mas minha tintilha É o foco Quem pouco força Pouco chora Muito esquece E é isso que cê vai saber De mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou Só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou E mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios Que tô te deixando Pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu feed Só tem pulseirinha Color e de copo Altas legendas De voltar por cima Que tá bem melhor Sozinha Mas minha tintilha É o foco Quem pouco posta Pouco chora Muito esquece É isso que cê vai saber De mim em breve Canta! Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou Só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou E mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou E mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Destinjos que tô te deixando Pra trás Pra trás Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo E vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência Tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez Agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação Inventa uma desculpa Esse amor proibido Está custando caro Eu tô sendo covarde E assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação Inventa uma desculpa Esse amor proibido Está custando caro Eu tô sendo covarde E assuma a culpa Sentimento Sentimento Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo E vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência Tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez Agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação Inventa uma desculpa Esse amor proibido Está custando caro Eu tô sendo covarde E assuma a culpa Tira a aliança E deixa no carro Faz uma ligação Inventa uma desculpa Esse amor proibido Está custando caro Eu tô sendo covarde E assuma a culpa E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Entrou na minha mente Codou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Se eu vou te esquecer Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui É mais uma do Aragão Achou que eu ia ficar por baixo, né? Peguei repetindo a cena que você me traiu Achou que eu não tava lá O outro me percebeu, por isso ele fugiu Te deixou sozinha pra se virar Mas eu não vou dizer bem feito, não desejo mal Vamos ver quem vai rir no final Seus dias de revoada vão se converter Dez mil vezes a saudade que eu bebi de você Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você me traiu Você me traiu Achou que eu não tava lá O outro me percebeu Por isso ele fugiu Te deixou sozinha pra se virar Mas eu não vou dizer bem feito Não desejo mal Vamos ver quem vai rir no final Seus dias de revoada vão se converter Dez mil vezes a saudade que eu bebi de você Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Jota Jota